Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vlog aqui no canal dessa vez, nossa rotina integral aqui com o Arturzinho de dois anos e seis meses. Espero que vocês gostem. Hoje é quarta-feira, dia 20, né? 20 de... Não, dia 19 de... 19, Artur? 19 de janeiro. E a cadeira, né? É a madeira? É o ano. Aí eu acordo, já arrumei a cama, já abro tudo, as janelas, que eu não suporto casa fechada. Agora eu vou fazer a mamadeira dele. Madeira pra neneno. Procuradinho. É, procuradinho. Ele acorda assim, gente, pedindo disso. Aqui tá bagunçado, porque a gente tá brincando de bola com ele. Procurar a chave. Achei. Vamos abrir a porta. Aqui, acordamos. Ó, tá chovendo. Tá uma baguncinha. Você não quer desenho? É. Pôr um desenho pra ele assistir. Esse aqui é que coloca o YouTube na TV, né? Que a minha TV não é aquela que tem aqueles negócios lá. Deixa eu ir passando. Ontem chegou a bateria da Motin, gente. Só que aí descobrimos que tá faltando dois fios. E não deu certo. E deixa tudo aqui. As coisas. Mas aqui fica aqui mesmo. Mas aqui eu não sei. Esse aqui eu acho que não é nosso, tá ligado? Ele comprou o meu padrasto daqui. Minha bíblia. Deixa eu pôr esse aqui no cantinho aqui. E eu guardar esse daqui. Aí fica organizado. Carregando. Mamadeira, bebê. Deita aí, deita. Aí é que eu vou tirar as bacias. E aí o quarto eu já arrumei. Ó. Aqui tá arrumado. Ali também. Aqui o quarto é organizado. Assim, né? Pra estourar ela fora. E... Lavar a louça agora. Geralmente eu não tomo café da manhã. Eu demoro pra tomar. Geralmente eu tomo mais de... E aí também. Olha só. Olha só. E aí? Não tem. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Tira de não. E aí Eu levantei. E aí Tô dando pra gente. E aí 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 Acabamos de chegar Acabamos de chegar Eu já sento ali Pegou o celular Menino E Eu comprei só essas coisinhas mesmo Comprei três salgadinhos Tavam 1,89 cada Eu comprei três laranjas, gente Que deu 2,24 Comprei um pimentão Que deu 1,8 Aí a manga Deu 4,78 Essas duas mangas aqui, ó Comprei três Três banana prata Deu 3,42 Comprei só essa quantidadezinha de alho, gente Deu 3,78 E uma cebola Uma cebola Deu 84 centavos Ó Só esse pinguinho Deu 21 E 91 81 Pique de coisa, né, gente Mas é bom que é Mais coisa pra semana mesmo, né Fazer suco Laranja também Banana pra comer Eu acho que tem Joado tudo de fruta Então eu faço suco das frutas Cebola minha acabou ontem O alho também tá pouco E o pimentão meu pico O outro estragado Que eu deixei na gaveta Esqueci Não vou usar mais ele Então foi essas coisinhas aqui Aí agora são 3,45 O mercadinho aqui perto de casa mesmo Fui a pé com o Arthur Andar um pouco, né Por isso que eu disse Não, agora são 15 para as 3, tá, gente E aí agora Eu vou sentar ali com ele Vou dar a soga de comer Um pouquinho Dar a descansada E depois Tem que fazer janta, né Umas 4 horas 4, não É, umas 5 horas 4,30 Eu faço café Depois faço a janta E eu tenho que fazer Cozinha feijão Hoje que Acabou já Agora já são 20 para 5, né Já comecei a sozinha O feijão Arthur tá brincando ali no quintal Hoje ele não quis dormir, gente Ontem Eu falei hoje Ontem ele dormiu Mas hoje ele não dormiu Aí agora eu vou Lavar o arroz Vou fazer Fazer mais cedo hoje Porque hoje tem culto, né Então Culto é 8 horas da noite E eu quero ir Porque eu não fui domingo, né Porque o Arthur não deixou Eu assisti só online, né Quando eu não vou Eu assisto online Que agora, graças a Deus Estou tendo online Então quando eu não vou Eu assisto a pregação online Né Se alimentar na fé Ajuda muito E aí eu misturo, gente Eu vou fazer aquela breza mesmo Pra janta Já coloquei o arroz na panela Vou lavar direito pra mão E É isso Depois que finalizado Eu mostro pra vocês E eu tô pensando Já fazer esse bolinho aqui, ó Puxa da tarde Mistura para bolo De coco É Que vem na cesta, né Dois ovos Cemil de leite Descolher sopa de margarina Misturar tudo E me levar no fogo Da outra vez que eu fiz Eu gostei O que eu vou fazer Eu vou deixar já Pra café da manhã Amanhã foi o Henrique O Henrique ama bolo Sem cobertura Tipo, sem fubá De laranja De coco Depois eu vou fazer Um suco de manga também Ó, prontinho Já fiz o bolo, ó Coloquei assim Aí eu lasei naquela forma De fundo falso E aí eu passei a faca E deu uma Desconstruída aqui E como eu não tenho a forma Então grudou um pouquinho Mas ficou ótimo, ó Bolo de coco Cafézinho já tá pronto Já fiz até vinagrete A cebola que eu peguei no mercado Era a cebola roxa Nem vi Mas não tem problema, né Gostosa do mesmo jeito Aqui tem feijão Pra pôr no congelador Tô esperando só esfriar Já lavei tudo aqui Limão de louça Só ficou a forma do bolo Né Já fiz suco de manga Aí aqui, ó Tem a calabresa Fogão, gente, ó Que derramou feijão Na hora que tava cozinhando Eu vou limpar só amanhã Ó, feijãozinho Feijão eu só tempero com Alho Pimenta Um pouquinho de sazão E sal, tá? E eu coloquei um pouquinho De calabresa também Aqui no feijão O arroz também Eu tempero só com Alho e sal Às vezes eu faço com cebola Mas geralmente Eu sempre faço só com alho E sal Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Arthur, hoje não dá trabalho Gente, graças a Deus Ó, o suco de manga Já tá aqui Né Tá organizado Já deu Quando fiz faxina E é isso, gente Eu vou finalizar o vlog Com vocês Lá com o Arthurzinho O Arthurzinho tá ali no sofá Tá cansado, né, Arthur? Então, pessoal Essa foi a nossa rotina O nosso dia é bem assim Bem corrido Bastante coisa pra fazer Hoje ainda deu Pra fazer muita coisa Geralmente eu não faço nem metade Consegui ir no mercado Comprar as frutinhas Que eu tava precisando Né Consegui ficar com o Arthur Brincar lá fora Com ele Na piscininha Depois com o caminhão Bagunçar E ele não dormiu Tá aqui Assistindo o desenho de novo Que eu tava assistindo Mas aí ele tava abrindo lá fora Aí depois eu Fui fazer as coisas Aí eu coloquei o desenho Pra ele assistir Ele não vai trabalhar Ele não dá trabalho Gente, tem dia Que ele tá chato Tem dia Que ele fica uns três dias Chato, chato, chato Só chora Só quer Tipo assim O que ele quer Tipo Não obedece, sabe Se eu quero pôr outro desenho Pra assistir Porque às vezes Você só quer que assistir No Peppa No Peppa Marcha E o Pocoyo Esses desenhos Que antes eram outros Os desenhos que eu amava Agora esses daí Eu acho meio chatinho Não ensina nada Pelo menos os outros Ensina ABC Contar Essas coisas, sabe Agora ele já tá decidindo Por conta própria O que ele quer assistir E esse foi o vídeo Nossa rotina Se você puder Já curte Compartilha Se inscreva aqui no canal Tá bom? Comenta E Ah, gente O suco de manga Eu fiz com casca Vocês fazem suco de manga Com casca ou sem casca Fica uma delícia Então é isso Um beijo Que Deus abençoe Seu lar E sua família Nunca deixe faltar A paz O amor O alimento A fé A saúde A coragem A internação E esperança Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Como que é? Tchau 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 Tchau